Vamos inaugurar a piscina? Vamos nadar? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô um pouco sem voz, mas eu tô muito de boa. Pra quem não sabe por que eu tô sem voz, eu tava de férias, tá ligado? E, mano, acabei aí, ó, esforçando um pouco a voz nessas férias, mas logo, logo, tá tudo zero, se Deus quiser. E no vídeo de hoje, eu quero fazer o seguinte, eu quero inaugurar essa piscina aqui. Porque, mano, desde quando eu entrei aqui na casa, a gente não entrou nela ainda. Quando eu peguei a casa, a piscina tava bem suja, tá ligado? Ela tava bem zoadinha assim. E aí, teve que pedir pra dar um trato, dar uma limpada nela. Só agora que a bichinha ficou bonita. Só agora que eu vou poder inaugurar ela. Cachorro, fala aqui comigo, cachorro. Fala aqui como que você tá mijando por aí, hein? Vamos inaugurar a piscina? Vamos nadar? Vamos nadar? Vamos? 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 Vamos nadar? Vamos? Ah, vamos? Aí, rapaziada, esse é meu cachorro. Falou de ir na piscina, ó. O bichão já fica doido. Esse é o Jack. E tem gente aqui pra participar junto comigo dessa inauguração da piscina, que é a Stephanie. E aí? Conhecendo a casa nova, né, Stephanie? Conheci, tava olhando aqui. Você não viu lá no fundo ainda, né? Não. Eu falei só de vista. Então, a Stephanie, gente, entrou aqui por essa parte. A parte da garagem. Que fica bem ali, ó. Tá ligado? Não parece que a casa é tão grande, Stephanie. Mas eu vou te mostrar. Tia, e hoje ela vai inaugurar essa piscina. O que você acha? Vamos, vamos te boomar. Vamos inaugurar, porque ela tá com uma cara boa. Tá um calor aqui em Londrina. Nossa, calor mesmo? Tá soando. Calor pra caramba. Vem aqui, que eu vou te mostrar aqui, ó. Não sei bem. Mas eu tenho certeza que ela vai gostar. Ó, Stephanie. Ó o fundo. Caraca, é a nossa. O fundo vai até lá no fundo, né? E lá no fundo tem o quê? O fundo. O que eu vou te mostrar? XJ, oi, XJ. Aqui temos a piscina, que a gente vai inaugurar dando um tibum nela. A piscininha tá aqui, no jeito, pra dar um tibum. Ainda bem que tá calor. Tá calor. E aqui, ó, é uma área de churrasqueira, Stephanie. Ali é uma área pra fazer um churrasquinho, tá ligado? Olha, já quero. Churrasquinho ali, ó. Tem uma churrasqueira ali, tem uma salinha. Aqui é a minha salinha do fundo, ó. Coloquei aqui a TV, sofá, os negócios, sabe? É, pro dia que tu é fazendo aquele rolê monstro. O pessoal vem aqui no fundo. Aqui o fundão. Eu já vim logo dormir aqui. Só a cara dormir no sofá, né? Realmente. Mano, eu nunca vi uma pessoa dormir tão fácil, aleatoriamente, igual a Stephanie, tá ligado? Outro dia ela chegou aqui em casa, ela foi e deitou no sofá e apagou, mano. Com um monte de gente dentro de casa, tá ligado? Se a casa ainda tivesse morte, tivesse fazendo nada, dormir, beleza. Um monte de gente gritando, vai lá e pra cá. E aí, Stephanie? Mãe, eu que eu tava morrendo de sono. Eu sempre tô morrendo de sono. Se eu pegar, sentar ou deitar em qualquer lugar, eu vou pegar e dormir. Dormir. Tem os quartos, ó. São todos lá em cima. Olha o tamanho que é, olhando de assim. O que é que é de lá em cima? Aqui lá em cima, eu tipo, não sei o que que é ainda. Antes de viajar, eu achei até uma entrada aqui. Uma entradinha secreta, inclusive, que tava escondida. Pra subir lá em cima, só que eu ainda não tive coragem de ir lá. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu vou ter coragem de qualquer coisa, eu te chamo pra ir junto comigo. Medo, tem que ter coragem, mãe. Ó, lá em cima, rapaziada, é alto, hein, mano. É alto, hein. E aí, Jack? Você já tá aí na beira da água, hein? Ele tá louco pra entrar na água. Ele vai entrar junto com a gente. Você não tá entendendo o jeito que ele tá louco pra entrar na água. Olha lá. Ele tá vendo se pode entrar ou não. Ele tá vendo se vai entrar ou não, eu vou conseguir sair depois. Ele já viu que não dá? Tadinho. Senão, ele já tava lá dentro pulando. Vamos lá nesse negócio, maluco? Vamos? Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos? Bora. Vamos, Steph? Vamos. Então, vamos inaugurar aqui agora a piscina da nossa nova casa de 2020. Rapaziada, essa inauguração foi um pouco gelada, viu? Deixa eu te contar, tá frio, mano? Não sei por que que tá frio. Esté, tá mal calor. Nossa, tava calor e ficou frio. Por que que ficou frio do nada, do Alain? Eu acho que é porque não tem sol. Nossa, meu sol tá ali, era pra tá calor, Steph? Ah, mas tá frio mesmo. Gente, já inauguramos. Até o Jack entrou. É, Jack, fala aí. Mano, eu vou me secar. Sério, tô congelando, rapaz. Tô congelando. Você não tá com frio, não? Ah, tô... Eu já acostumei, já. Nossa, eu tô com medo de ficar doente. Já tô rouco. É verdade. Já tô sem voz. Eu também tô meia... Ai, ai, ai. Meu Deus. Chega, Jack, de brincar. Ele quer pular mais, ó. Quer entrar de novo. Meu cachorro gosta de piscina, hein, galera? Olha lá, caiu. Caiu dentro da água, ó. E agora, Jack? E agora? Salve o Jack. Não é nada. E aí, coitado. Você vai sair por onde? Então você não pode ficar muito brincando com essa água, não. Eu não tô deixando aberto essa porta, gente. Pra ele não vir aqui no fundo sozinho. Com medo dele pegar e acabar fazendo isso que ele acabou de fazer. Ele não quer nadar. Ele gosta. Tem que brincar, quer ir nadar. É, Jack. Ele quer nadar. A Stévia é minha câmera, amei? Ah, eu sou o Virei. E o Jack. E o Michael Bells. E o Jack quer nadar. Ele quer nadar mais. Quer nadar, cachorro? Quer sair, Jack? E aí, Jack? Aí, como que você sai daí agora? Então, você não cai de novo, não. Viu? Você cai de novo? Você vai cair? Tadinho. É, como que eu dei aí? Aí. Não sobe não, filho. Mesmo comigo te ajudando. Hã? A cara dele. Não sobe, ó. Viu? Viu? Sabem que é difícil, né? Mano, não tô brincando que tava frio, véi. Sério, tipo, aqui tá calorzinho até, mas a água tá gelada, hein, mano? Tá gelada. Agora, vou fazer o seguinte, vou sair pra comer, tá ligado? Porque vocês sabem do jeito que é. Gordo é foda. Gordo fica com fome toda hora, tá ligado? Tipo esse cachorro. Né, cachorro? Você, toda hora, você tem fome, né? Gordinho. Né, gordinho, gordinho, gordinho. Assim, assim, assim. Vamos lá no Burger King. Partiu. Ou no Mac. Vai engordar. Meu Deus. Vamos comer comigo? Vamos. Ô, nossa, meu, que frio que tava essa água, hein, Esté? Tava geladinho. Tava muito gelada, pelo amor de Deus, hein? Muito louco. Você, Jack, fica aí, tá? Fechar isso aqui, né, rapaziada? Igual eu falei, que se não, Jackzinho vai lá, fica o cheiro é tão bacinho, né? Ele vai fazer cagada. Você, cachorro, você é baguncia. Cagou pra mim na hora que ele viu que eu coloquei com a vida ali. Não deu nem tempo, deu fio mate dando comida. Mas, enfim. Vamos? Partiu. Bora. Vamos lá, rapaziada. Porque, mano, tô com muita fome, tá ligado? Tô com muita fome. Eu não vou com o Corvette. Por quê? Eu vou explicar aqui pra vocês. O Corvette é um carro que chama muito, atenção, mas muito mesmo, tá ligado? E ele é um carro super esportivo, né? Vocês podem ver que é um carro super esportivo. Olha o naipe do farol aqui do negócio. Você tá querendo me jair? Hã? Então é um carro que eu vou ter que acabar usando menos e não usar tanto, igual eu usava o Audi, né? Tem aqui o Neira. Dá pra analisar de uneira, mano. Não sei. O que você acha, Cé? Pra mim? E de uneira? Nossa, tá com som, tá? É, tá com somzera. Dá pra ir estralando o som daqui lá. Você que não sabe. O Uno deu um problema na bateria dele. Mas não na bateria do som, na bateria de partida. Aí ele não tá ligando, tá ligado? Então vai ter que ir com o Onix, que é aquele carro que a gente comprou, vestido de mendigo. Que o pessoal que trabalha junto comigo usa, sabe? E você fica aí. Você vai ficar aí, tá? Vai dentro. Vem. Vem. Isso. Fica aí. Fica aí, que já ouvem. Você fugiu aqui pra fora. Tudo isso pra ir junto. Ele tá bravo. Ele quer ir junto, ó. Daí eu não vou te levar. Você tá vendo o jeito que esse cachorro é, Estef? Ele quer ir, andar de carro. Ele quer sair. Quer tudo. Ô, Jack. Romou um cantinho? É o carinho dele. A cara dele, gente. Você viu a buzina que eu tenho no meu carro? Cadê a buzina? Ai, que é essa? Essa? Você já viu? Mãe, que barulho que faz? Dá pra não causar com isso aqui? Dá mesmo? Dá pra falar assim, alô, Estef. Ai, que legal. Alô. Alô. Alô, Estef. O povo lá de Fandé fica tipo... São vários tipos que tem. Ai, que desculpa. A cara da mulher. Não, eu fiz um vídeo enquadrando o povo, mano. Você fez? Fiz, eu parei. Falei, vai dar rolo, você. Acatestaram? O quê? Que é a da Sirene? É, sim. Claro. Só falei, não, vou parar que você vai dar rolo. Chega pedindo na buzininha, sei lá. Ai, meu Deus. Vou chegar causando. Chegamos aqui, hein? Agora eu peço na buzina. Aí, aí, aí. Vou entrar aqui. Sem bater em nada, né? Peça aqui. Ok, vou pedir, bebê. Calma aí. Na sua, eu tô com muita fome. Você não faz... Ai, meu, você comeu agora há pouco. Comi agora há pouco, já tô com fome. Não sei se é porque os dias que eu fiquei na praia, eu nem que tava comendo direito. Só tava comendo e bebendo, né? Tava só bebendo, né? E bebendo também, né? Porque comendo, mais ou menos, mas... Olha a minha voz. Olha a minha voz. Ainda bem, mano, que nem tem praia aqui do lado da Londrina. Então, só volto pra praia agora, final do ano, eu acho. Dá vontade de voltar essa semana, sabia? Realmente, foi tão bom. Ai, acho que deveria ter que sim. Vamos comigo? Partiu, vamos. Vamos mesmo? Vamos. Duvido que você encarar. Eu vou. De moto. De moto eu tenho medo. Vai chegar lá com as costelas doendo? Não. Realmente, né? Porque tem muitas horas de viagem de moto. Você consegue, mãe? Tá, demora um pouquinho, mas chega, uma hora chega, sabe? Jesus. Sempre chega. E esse milkshake aí? É seu, não é meu não, tá? É o avô, meu milkshake? Eu? Tá gostoso? Dá? É isso aí. Agora eu vou levar a Estevão pra casa dela, vou comer esse lanchinho aqui e, logo, logo, a gente vai fazer muito vídeo naquela piscina. Tô pensando em fazer um escorregador esse ano, então vai ser muito louco, tá ligado? Se eu fazer um escorregador na piscina, então quero pedir a ajuda de vocês pra já ficar ligado aí nos vídeos, deixando o like, que ajuda a gente demais, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram também. Segue a Stephanie lá também, rapaziada. Segue ela lá. E por hoje é só. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E foi. Tchau. 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 Tchau.